Olá, começamos o perfil dessa semana, o programa que é dedicado a pessoas que fazem parte da história ou do dia a dia de Santa Maria. E hoje a gente conversa com o arcebispo, Dom Hélio, aqui no Bispado, no centro da cidade. Obrigada por nos receber, tudo bem? É uma alegria, Carla, poder receber a vocês e também me comunicar com os telespectadores, TV Unifra, que é nossa vizinha. Estamos online também, pelo Unifra Online. Então, isso é muito bom. Então, eu quero saudar a todos e dizer da alegria de ter esse diálogo, esse encontro, para assim criarmos mais fraternidade entre nós, nos conhecermos, no barbo dizer ao Senhor por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas. Como a gente sempre anuncia o programa, o perfil, ele é dedicado a conhecermos um pouco mais sobre a vida, sobre a trajetória, as memórias dessas pessoas que constroem Santa Maria, ou que fazem parte dessa trajetória da cidade. E o senhor, Dom Hélio Hubert, o senhor não é natural de Santa Maria? Eu nasci no município de Sobradinho. Sobradinho, que fazia parte, né? Exatamente. E na época, era o primeiro distrito de Sobradinho segredo, que hoje já é município. Então, eu nasci em Segredo, mas todo mundo já sabe, né? Era o município de Sobradinho, bem no centro geográfico do Rio Grande do Sul. Então, um lugar em cima da nossa serra aqui, alto, uma família muito simples. A três quilômetros da Matriz, São Marcos de Segredo, e a três quilômetros de uma outra capela, chamada Nossa Senhora das Graças. Então, eu estava no meio. Então, nós, por exemplo, a família católica, sempre íamos aos domingos à Santa Missa. A gente, primeiramente, ia à missa de manhã, depois descansava em casa, ao almoço. E, à tarde, nós íamos na capela para a oração do terço, para a vida, assim, de comunidade tão bonita, com os outros colegas, vizinhos, amigos. E, onde também a gente recebeu a catequese. E a catequista, na época, era a minha própria mãe. Ela tinha aquela responsabilidade de cuidar um pouquinho da oração do terço, da vida religiosa da comunidade. E o pai era aquele que era o fabriqueiro no tempo, mas isso ia mudando sempre, né? Mas eles sempre estavam muito inseridos na comunidade. Então, de manhã, na Matriz, e à tarde, a gente jogava futebol com os colegas, sabe? Porque ela convivência mais das crianças, né? Na comunidade Nossa Senhora das Graças. Certo. O senhor é de origem, de família de origem italiana, muito católica. Essa vivência mais ao norte, então, essa região fria. Qual era a atividade da família? Você fala que a sua mãe era catequista, mas a família trabalhava com... Sim, o meu pai, ele era agricultor, a família toda. E, ao mesmo tempo, ele era construtor. No inverno, ele fazia esses trabalhos, assim, de pedreiro, como se denominava então. Ele é aquele que sabe praticamente fazer tudo em matéria de construção de casas, etc. Ele mesmo projetava a casa conforme a encomenda, conforme a necessidade que ele pedia. Ele desenhava, fazia os cálculos direitinho, estabelecia o preço e construía. Pelo que eu sei, até hoje, nunca caiu uma casa que ele construía. E nós trabalhávamos com a agricultura e também, depois, posteriormente, nós começamos a trabalhar com o fumo em corda. Primeiro fabricando e depois a gente vendendo. Formamos uma firma e aí se expandiu pelo grande afora, vendendo sempre aquele famoso fumo amarelinho, sobradinho. O tempo de fazer o cigarro, né? De palha, que a gente tinha que pegar o fumo e picotear ele direitinho, cortar, né? Limpar e depois amassar ele na mão, como o pessoal mais antigo sabe. Depois desfiá-lo e fazer o cigarro, né? Então, era o cigarro de palha, né? Então, a gente se criou nesse ambiente. Mas toda a nossa região sempre foi uma região de muita fé, né? Os vizinhos, as pessoas que moravam naquela região, todo mundo praticava realmente, participava da Santa Missa, dos sacramentos, né? E eu me criei nesse clima, tão bonito, de fé, de oração e de muito trabalho. E isso tudo também, que era bem completo a nossa formação inicial. Claro que sobrava tempo pra gente pescar os domingos, né? E etc., tomar banho no rio, que não era tão longe, era casa. Essa vida tão bonita, familiar, né? De jogar futebol, essas coisas todas, né? Faz parte das crianças, dos nossos jovens, né? Como até hoje, né? Aliás, eu conheci Sobradinho, eu confundi quando o senhor falou Sobradinho, mas lembrei de São Martinho, mas não, né? São Martinho, sim, fazia parte de Santa Missa. Sobradinho, sim. Depois, quando eu já estava quase retornando sacerdote, naquela localidade onde nós morávamos, ali nós formamos um capitel, inicialmente, um oratório, Nossa Senhora Medianeira. E aí, então, a minha mãe e meu pai, as senhoras aí se encarregavam da oração, etc. E eu tomava conta do futebol, né? Então, o meu pai ofereceu um espaço, sim, grande da nossa terra, para o campo de futebol, também para a capelinha, para a escola, né? E o salão. E eu era encarregado do futebol. Então, a gente formou um time que hoje ainda existe, Medianeira Futebol Clube, né? Medianeira. Que, quando iniciou, ele ficou campeão do município novo que esteve lá, né? Depois, é claro, os jovens vão migrando para outros lugares, para as cidades, estudando, né? E meio que se esvaziam um pouquinho. Mas hoje, lá naquele local, tem um santuário, Nossa Senhora Medianeira, de todas as graças. Porque a minha mãe, ela tinha feito uma promessa muito antiga e recebeu essa graça que ela pediu. Então, doou para a paróquia uma imagem de Nossa Senhora Medianeira, dessas CDGs bonitas, aquelas antigas, né? E hoje está lá nesse santuário, né? Como um sinal que Nossa Senhora sempre nos acompanhou, nos acompanha, né? Nessa caminhada que a gente faz. Às vezes difícil, às vezes bonita, né? Com tantas conquistas, mas com tantas dificuldades, que faz parte da vida das famílias, de qualquer ser humano, né? Mas Maria é aquela mãe que a gente sente que está presente na nossa vida, especialmente na minha vida de sacerdote, primeiramente como cristão, normal, né? Depois sacerdote, agora como bispo, né? E arcibispo dessa província eclesiástica de Santa Maria. Bom, e o Senhor, claro, vamos ainda comentar bastante sobre a sua vida sacerdotal. Mas antes, né? Como o Senhor comentou, vem o gosto pelo esporte, né? Desde menino. O Senhor é conhecido, então, como esportista também, não é? Olha, não fui grande craque, mas quando eu estive no seminário de Viamão, na filosofia, teologia, eu até fui goleiro da seleção lá há um tempo, né? Não era grande coisa, porque as bolas que não batiam em mim iam para fora, então eu sempre me destaquei. Mas sempre gostei do esporte, né? E agora, como a gente não pode mais correr muito atrás da bola, no esporte sempre predileto foi o alpinismo, né? Essa é uma outra faceta aí que é bem interessante. Mas o Senhor há de convir que correr atrás da bola pode ser tão difícil quanto, ou um pouco menos difícil do que escalar, né? Conta para a gente esse episódio aí de escalar o dedo de Deus, não é? É, a gente sempre teve esse gosto de escalar montanhas, né? Mas a oportunidade nem sempre se apresentou, né? E quando eu fui morar no Espírito Santo, já como bispo, em 1999 até 2004, quando eu fui nomeado pelo Papa São João Paulo II, bispo de Santa Maria, para continuar a missão tão bonita, tão importante, tão vivo, naquela época que eu estive no Espírito Santo, eu descobri, assim, um estado cheio de montanhas, e uma mais bonita que a outra. Então eu comecei junto com o arcebispo de lá, Dom Silvestre Escandian, ele gostava disso também, e ele percebeu que eu gostava, então, como é que se diz? Juntou-se a fome com a vontade de comer, né? Sim. Então juntou-se a vontade de comer com a fome, como é que é assim, né? A fome e a vontade de comer. É, exatamente, né? Então nós, eu ia para fazer unidade a ele, para estar com ele, dar uma alegria, e ele fazia o mesmo, né? Então nós dois escalamos diversas montanhas, eu acho que umas 50 eu escalei, né? Inclusive, aquele Pico da Bandeira famoso, né? Escalamos duas vezes. Então aí foi um momento assim bonito, a gente nunca deixava de fazer o trabalho da gente para escalar, evidente. Então, segunda-feira, que era normalmente de descanso, a gente arrumava uma mochilazinha que precisava e ia no inverno, especialmente, né? Fazer essas escaladas para descobrir novos horizontes, ver as belezas da natureza dessa obra criada por Deus. Não só olhar debaixo, não só olhar a montanha e achar muito bonita, mas tentar escalar também, né? Mas que interessante! É uma experiência única. Só quem faz essa experiência é que pode avaliar o que significa isso, né? 50 escaladas, então? É, mas isso não é grande coisa, né? Mas... Depois, claro, outras oportunidades que a gente teve, tentar escalar o dedo de Deus, né? Isso já foi em 2010, né? Quando eu já estava em Santa Maria, uma experiência muito bonita. Agora, há pouco tempo, eu estive na Itália também, mas não para isso, nunca. A gente vai para um congresso e estica um dia ou dois para poder fazer uma escalada também, né? Aproveitar. Porque a gente não tem condições de fazer... Esse é um esporte bastante caro se a gente levar a sério mesmo, né? No sentido de preparação, de ter um material, e um monte de coisa. Então, a gente tem que sempre ir pelos caminhos, digamos, mais fáceis, né? E que, através dos amigos, que nos conduzem, porque é um esporte que exige muito preparo e muita técnica e tempo. E a gente quase não tem. Então, aquele pouco espaço que se consegue, se faz isso, né? É uma beleza. E tem essas montanhas aqui pelos arredores, como Quivoral, Monte Grappa, como se diz, né? Chamado assim, é o Botucaraí, aqui em Candelária, ou aqui lá de São Francisco, aqui nos Cânias de São Francisco, todos esses lugares aí eu já tenho procurado, como estudante ainda, na filosofia e teologia, uma vez ou outra, né? Mas não assim sistematicamente, não. Porque o esporte tem que estar a serviço da missão da gente, não o contrário, né? E falando nessa missão, então, antes de a gente entrar nessa rotina, né? Que o senhor tem há um certo tempo já. Como foi esse início? O senhor fala muito sobre a influência da sua família, sua mãe, inclusive, como catequista. Essa entrada, então, para a vida sacerdotal. Um menino que tinha uma vida de leigo até certo momento, né? Como é que foi isso? Eu sempre, desde pequeno, olhando assim para o sacerdote, vendo a missão dele, Padre João Paz, no segredo, eu sempre sentia uma atração. Eu também quero ser padre, né? E isso foi crescendo no meu coração. Tanto que um dia eu disse para a mãe, olha, eu quero ser padre. Ela até tomou um susto, assim, né? Mas nós éramos sempre uma família de muita oração, de muito respeito na família. Nós éramos em seis irmãos, duas irmãs, dois irmãos e duas irmãs mais novas, né? Atualmente somos em quatro. Agora eu sou o primeiro da fila, né? Então nós tínhamos até combinado assim que, já que começou a mais velha que faleceu primeiro, então tinha que ser por ordem cronológica, né? E agora a segunda, que era religiosa, a primeira era casada, ela faleceu com 51 anos, deixou cinco filhos, morando no Paraná. A família hoje está toda em Cascavel, no Paraná. Depois a segunda, a irmã Nilza, que era religiosa, ela também faleceu, faz dois anos, e agora eu sou o primeiro da fila. Aí eu combinei com os manos no dia do sepultamento dela, e falava, olha, hoje em dia não vale mais essa história de ordem cronológica. Nós, eu e o mano, damos preferência às duas manas, porque somos cavalheiros, né? Então assim a gente está amenizando um pouquinho, né? Não vale mais a ordem cronológica. Mas o que eu queria dizer com isso, que nós fomos uma família sem ser muito unidas na fé, né? E sempre quando alguém da nossa família partiu para o paraíso, nós, de certa forma, fazíamos uma festa. Pode parecer uma contradição, mas não. Como os mexicanos. Não, como os primeiros cristãos. Não, porque no México, né, eles têm o dia de los muertos, né? Que é diferente do nosso dia de finados, né? Sim, sim, nesse sentido, sim. Então, acho que é uma alegria, se o pai da gente realizou a sua missão, a mãe realizou de uma forma tão bonita, e as irmãs, por que não fazer o louvor, o agradecimento a Deus? Quase uma festa, não é aquele sentido, festa nossa, mas uma alegria. E sempre fizemos isso. Então, a gente quer viver sempre nessa dimensão, acho tão bonita, que a nossa caminhada é para o paraíso. É claro que ninguém de nós tem pressa de chegar lá, né? Acho que nem você, né? Dizem que o céu é o perfeito, é tão bonito, né? Você prega tanto sobre isso, mas ninguém tem pressa, né? Vamos esperar. Bom, então, significa o quê? Que a nossa caminhada é nesse sentido. Quando Deus nos chamar, nós estamos preparados para isso. Então, desde pequeno, eu senti essa vocação, e um dia eu inventei dizer para o meu tio, que era irmão da mãe, ele tinha uns 15, 16 anos, e eu acho que de 8, 9 anos, eu vou ser padre. E ele até ficou tão feliz, nunca esqueço aquele momento antes da missa, do minical, ficou tão feliz, olha, sobrinho, se eu for tu ficar a espada, eu vou te dar tudo o que tu precisar, dos pés à cabeça. Depois eu ia cobrando, aí ele disse, coita-te, o senhor não esqueceu, né? Quando você aproximou a ordenação... A memória sempre foi boa. Aí, como ele não estava tão bem, assim, digamos, economicamente, a família também, etc. Aí disse, vou poupar o senhor, se o senhor me dá uma túnica, né? Então, que cobre do pescoço até os pés, então não precisa mais nada, né? É uma veste essa túnica que a gente usa nas missas hoje, né? E aí eu fui para o seminário, pré-seminário de Vorá, com 10 anos. Uma criança. É, criança. E na época o vizinho já era seminarista, então ele me ajudou a encaminhar direitinho, a gente foi para o seminário, né? E interessante um fato que eu só estou contando agora, depois de bispo, é que vocês sabem também. Quando a gente descia de Sobradinho, ali, por Cerro Branco, Candelária, passávamos em Faxinal, passávamos em Jacuí, essa parte, tudo de ônibus, quase um dia para descer de lá, né? Quando chegamos em Santos Anjos, o ônibus de Sobradinho vinha para Santa Maria, e a gente precisou esperar ali em Santos Anjos, para que um caminhão que passasse, nos desse carona até Ivorá. Aí, então, nós ficamos aí, éramos sete, oito, né? Eu era, eu acho, o menor deles. E o senhor que atendia na venda, era o pai do senhor Elidio Biak, né? Era o pai dele. Depois eu descobri isso. Ele perguntou, onde é que vocês vão? Nós vamos para o seminário. Vocês vão ser padres? Eu acho que nós dissemos que sim, né? Então, ele disse, quero ver quem vai ser padre de vocês. Foi olhando assim, um por um. Tá, apontou para mim, só para mim. Eusado, né? Não sei o que que ele viu de especial, né? E, de fato, daqueles sete, oito, o único que ficou padre fui eu. Mas muitos anos depois, né? Olha a adivinhação, né? Quando eu contei isso para o senhor Elidio, ele ficou tão feliz, né? Eu sempre guardei isso no coração, nunca falei. Mas acho que é bom comunicar essas coisas, não sei lá. Qual é o sinal de Deus para a gente? Então, a gente começou em Vorá, depois vim para Santa Maria, o Seminário de São José. E concluí aqui no ano de 1964. Cheguei em Santa Maria em 1958, que foi o ano famoso, né? Do centenário da Diocese. Aliás, desculpa, da cidade, Santa Maria. Da Diocese foi agora, 2010, né? Em 1958, foi tão gostoso a gente ser estudante naquela época, porque a metade do tempo era festa, né? O sesteio da cidade, né? E a gente nova indo de fora, ver os desfiles militares, estudantis, fizeram muitas programações bonitas. E foi o ano que o Brasil ficou campeão mundial, né? Imagina, na Suécia, aquilo para nós era o máximo, né? E aí a gente veio para Santa Maria, e estudei até 1964, quando então no Seminário dele, já estava correndo o perigo até de meio, né? Cair de uma parte ou outra, e dava aquelas ventanias fortes em Santa Maria. Então foi interditado. Nós fomos, eu fui para Viamão, fazer filosofia e teologia, e no ano seguinte já se começou a construção do novo seminário, São José, ou atualmente, né? Parque do Antônio Reis. Então eu não cheguei a estudar nesse seminário. Me formei em Viamão, em 1971, dia 18 de dezembro, em Segredo. Foi a ordenação para o Dom Érico Ferrari, que era meu parente também, né? Minha mãe é Ferrari Bavaresco. Meu pai é Zucchetto Ruberto, né? Nós sempre temos a pronúncia Ruberto aberta, porque é de origem italiana, né? Somos da região do Treviso, Vêneto, né? Da Itália. E eu nunca me arrependi de ter feito essa escolha. Fui ajudado pelos sacerdotes, os formadores, o meu parco. No seminário, sempre procuro levar uma vida normal de estudo, de trabalho, de participação, né? E de oração, né? E com a graça de Deus, pude ser ordenado em 1971, em segredo. E entre essa ordenação em segredo e a sua chegada a Santa Maria como bispo, em 2000 e... 2004? 2004, é. Como o sétimo bispo, então, da cidade. Entre esse período e 2004, o que aconteceu na sua vida? Muitas coisas bonitas. Primeiro, eu fui nomeado por Dom Érico, logo após minha ordenação, para trabalhar na Catedral. Mas fui tirar um mês de férias, quando eu voltei, ele já me pediu para ir para a Cachoeira do Sul. Fiquei há dois anos trabalhando em Cachoeira. Depois, então, morreu Dom Érico, aquele acidente. E o padre Ernesto Boton, que era o vigário-geral, pediu que eu fosse trabalhar no seminário em São José. Aí, eu fiquei trabalhando toda a vida lá, né? Em 1985, eu fui para estudar em Roma, fazer o mestrado de liturgia, de Sagrada Liturgia, que era há dois anos, já Dom Ívaro bispo aqui. Ao voltar, então, voltei para o seminário, não no seminário em São José, mas no seminário maior, que era aí na rua General Neto. Depois daquilo, em 92, eu fui nomeado paroco da paróquia da Ressurreição, 92, 93, e continuava trabalhando como professor, aqui em Santa Maria. Três, quatro anos, eu fui lecionar em Viamão, saía todo domingo de tarde com ônibus das duas até Porto Alegre, depois pegar aquele coletivo, né? Até chegar em Viamão, jantava, descansava, dia seguinte, aulas e aulas, né? E voltava todas as semanas e ia, assim, dois, três anos, né? Sempre, todas as semanas, mas trabalhando aqui, normalmente. Depois comecei a lecionar aqui em Santa Maria, também, na Papas, na Antiga, né? Em 1994, então, D. Ivo me colocou como leitor do Santuário Basílica de Nossa Senhora Medianeira. Mas eu sempre lecionando também, porque era a minha matéria, né? Liturgia. Em 99, então, fui convidado a ser bispo auxiliar na Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo, onde eu fiquei quatro anos e meio, né? o bispo auxiliar. E aí, então, D. Ivo, aliás, D. Ivo, o Papa João Paulo II, agora, São João Paulo II, me nomeou para vir a Santa Maria. E eu levei um susto, até não estava acreditando, porque eu achava que nunca mais ia voltar para Santa Maria, mas... Bom, a gente tem que abraçar aquilo que Deus nos pede, não aquilo que nos... que a gente talvez ache mais confortável, né? Eu lá no Espírito Santo estava numa espécie de paraíso, porque imagina, mar do lado, coisa que eu gosto, as montanhas, e o povo muito querido, né? Aqui também o povo é muito querido. Lá, um pouco diferente. E a gente se sentia quase como que missionário, de fato, é isso, né? A população era bem maior, porque Santa Maria, evidente. Foram experiências, assim, muito bonitas. Eu só tenho que agradecer a Deus, porém, não fiquei apegado a nenhuma paróquia, nem essa arquidiocese de Vitória, ter os amigos, rezo por eles, vou lá quando preciso, mas sempre na liberdade, né? Eu acho que isso é bonito, né? Eu tenho lembrança, foi uma convivência que nós tivemos com o D. Ivo, o senhor fala muito dele, né? Sim, sim, sim. Ele era uma pessoa muito cativante, tinha um humor muito marcante, como o senhor. Então, eu não sei como essa relação, como o senhor vê, né? Essa receptividade da comunidade, ele era muito bem recebido. Como o senhor sente essa acolhida da cidade em relação aos senhores? Desde o início, eu sempre fui muito bem acolhido aqui. Depois até me deram o título de cidadão santamariense, tá bom, né? E a gente está dando a vida da gente aqui por essa região, com as dificuldades. cada bispo é diferente. Eu não sou o Dom Ivo, aquela capacidade, aquela liderança, né? Mas talvez tenha outros dons, né? Então, a gente coloca aquilo que Deus nos deu para servir, né? Eu acho que a nossa diocese está caminhando bem. Passamos por dificuldades, também o nosso relacionamento com o clero, etc. Foi uma dificuldade grande. Com essa boatequise, esse acidente também, essa tragédia atingiu, eu acho, muito o humor das pessoas, das famílias. Foram momentos, assim, muito duros, difíceis, né? Esse foi o seu maior desafio, o senhor considera? Não, desafios... É, esse foi um também, mas não sei, dá para dizer qual é o maior, né? Mas a gente sente que a graça de Deus está aí, a gente procura trabalhar juntos, não sozinho. Eu podia pegar e decidir, eu sou o bispo e pronto, né? Mas não é assim. Acho que na igreja, isso é a base do diálogo, da convivência, da fraternidade, porque o que vai sobrar da nossa vida? Ou seja, você quer bem? Com certeza. Mas o senhor vê, o nosso programa passa tão rápido, lembra? No início o senhor achou lá 20 e tantos minutos, é bastante, mas passou rápido. A gente está finalizando a nossa entrevista e eu gostaria de ouvir do senhor, assim, tanto sobre os seus planos, junto à Arquidiocese, quanto sobre uma mensagem que o senhor gostaria de deixar para a gente, né? Estamos começando aí 2017. Quais são esses planos, né? Que o senhor poderia rapidamente dividir com a gente, assim, para o ano que vem? Olha, o que eu posso dizer? A gente está para servir, né? Nós temos sempre nossos veículos de comunicação. Por exemplo, a gente, tempos atrás, publicou para o povo, assim, em geral, né? Essa fotografia, quando eu encontrei o Papa Francisco lá no Rio, em 2013, seis meses depois do acidente, da tragédia aqui, no dia 27, veja, dia 27 de julho, 2013, seis meses depois. E eu tive a oportunidade de falar para ele e dizer o nosso sofrimento. E ele me disse três palavras, que o importante era abraçar a cruz, seguir Jesus e ir para a frente. Isso eu nunca esqueci. Eu tentei repassar isso para o nosso povo, para as famílias, para os pais. O importante é abraçar essa cruz, a dor está aí, aconteceu, portanto, os descuidos disso e aquilo. Mas não adianta ficar agora nisso. Abraçar a cruz, seguir Jesus e ir para a frente. Então, essas publicações querem nos ajudar, como, por exemplo, nós temos todos os meses o Jornal Santuário, que é um órgão formativo da Arquidiocese, também de formação e a forma de a gente se comunicar com o nosso povo. E agora estamos com, lançamos esse projeto de evangelização, que não é projeto, já é um plano, para a nossa Arquidiocese, para o ano 2017, 18 e 19. São três anos de uma forma progressiva que nós vamos aprofundando a nossa vida cristã, do batismo, eucaristia, os sacramentos, e a nossa pastoral, junto às famílias, comunidades, colégios, onde nós convidamos todos os nossos cristãos batizados, de vivermos a nossa fé, testemunhar, evangelizar, sermos missionários. Então, a minha vida de bispo, o desejo que eu tenho é que a gente possa servir, servir bem. Eu, às vezes, brinco assim, vou concluindo, que daqui a nove anos, meu sonho é ir para o planeta Marte, começar as primeiras excursões para lá, e eu vou como missionário, porque tem mais de 300 mil pessoas já inscritas, então, a gente vai ter que acompanhar espiritualmente, mas sem deixar de viver bem o tempo presente agora, entendeu? Eu acho que nós estamos esperando ter uma realidade belíssima pela frente, que a tecnologia vai nos ajudar, como Cristóvão Colombo descobriu a América 500 anos atrás, vamos arredondar, nós temos esse mundo bonito do espaço, mas cuidar primeiramente essa casa aqui, por isso a campanha da fraternidade do ano que vem, ela mostra os biomas do Brasil, é uma realidade belíssima que talvez nós, cidadãos, não nos damos conta, e também cuidar bem dessa nossa casa, porém, eu acredito que Deus tem surpresas para nós em outras regiões, né? Outros lugares, Ele criou essa beleza imensa do universo para os seus filhos, para todos nós, para o bem da paz. Dom Hélio, Robert, agora eu falo certinho, muito obrigada, então, nosso programa está chegando ao fim, eu lhe agradeço por ter nos recebido aqui na Arquidiocese, e ter dividido com a gente esse momento, e nos cativar tanto, porque o Senhor tem um ótimo humor, o Senhor é uma pessoa de uma energia muito boa, né? É bom estar aqui conversando e conhecendo um pouco mais sobre o Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Carla, também os nossos câmeras e os telespectadores estão sempre à disposição, então, eu quero desejar a todos um feliz e um abençoado ano novo 2017. Certo, muito obrigado. O programa, então, fica por aqui, e a gente volta na semana que vem com mais uma personalidade que está ou que faz parte da história de Santa Maria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.